Fala galera 4 Canecos, beleza? Bom gente, eu tava aqui pensando, eu sempre tive uma dúvida e eu não sei se vocês também tem essa mesma dúvida mas será que uma viseira paralela tem a mesma resistência de uma viseira original? Bom, vamos testar nesse vídeo puxa logo essa vinheta meu irmão Fala galera, sejam bem-vindos ao canal 4 Canecos se você ainda não é inscrito aqui nesse canal por favor se inscreva para você receber mais vídeos como este e aqui a gente fala muito de moto e às vezes eu trago um vídeo do meu carro também que é o polo que eu estou aqui agora o Polo GTS que vocês batizaram lá no meu Instagram como Thor e se você ainda não me segue lá no Instagram é só colocar Rafael Togni que tá aparecendo aí na tela agora Bom galera, mas é o seguinte então há um tempo atrás, mais ou menos um ano eu acho eu... é, foi mais ou menos um ano eu explodi um capacete aqui no canal atirei com uma carabina de chumbinho na viseira e cara, o capacete resistiu, sabe? a gente deu tiro com vários tipos de chumbinho, sabe? chumbinho de perfuração, chumbinho de marcação e cara, ele resistiu super bem e depois a gente resolveu colocar várias bombas no capacete e tal até ele explodir, né? que a Axe conseguiu explodir ele mesmo foi um treme em terra, cara o capacete resistiu muito e eu vou deixar pra vocês aqui no card em cima esse vídeo depois de um tempo eu sofri um acidente é... foi meu acidente que também tá aqui no canal que deu PT na minha moto e nesse acidente, cara o meu capacete quebrou a viseira eu não cheguei a bater a cabeça no chão mas ele quebrou a viseira quebrou a alcinha da viseira e eu, como tava sem grana comprei uma viseira paralela pra pôr nele e cara, mano, que viseira ruim, cara juro? mano, a viseira era muito ruim ela fazia barulho entrava vento de todo lado, sabe? cara, nossa, horrível, horrível mas assim, era muito barata, sabe? eu paguei cerca de, sei lá, 30 reais nela, mais ou menos e é o que eu queria falar aqui pra vocês mostrar, pra gente poder testar será que uma viseira paralela é tão forte quanto uma original? então aqui atrás tá a nossa carabina de chumbinho eu vou dar uns tiros nas viseiras pra vocês pra comparar uma viseira original e uma viseira paralela e a viseira paralela é essa viseira que eu estou reclamando dela e vamos ver qual que aguenta mais os tiros mas já que os chumbinhos que eu tinha no outro vídeo não perfuraram a viseira hoje eu trouxe um chumbinho mais encapetado, digamos assim bom, galera, já estamos aqui no campo de provas já coloquei aqui as duas viseiras vou mostrar aqui pra vocês então temos aqui uma viseira transparente que tá bem sujinha, por sinal essa aqui é a viseira original e essa viseira escura é a viseira paralela então, cara, de pegar nela assim a gente vê que não é aquela coisa, né? aqui ela dobra mais, sabe? não sei, cara vamos fazer o teste aqui pra ver vou deixar aqui o celular gravando em super câmera lenta aqui a GoPro tá me gravando e aqui está a nossa belezinha nossa Ratsan HT80 que tá aqui prontinha pra ação e aqui temos os nossos chumbinhos vou tentar focar aqui bom, esse aqui é o nosso primeiro chumbinho o Diabolô é um chumbinho bem tradicional aí que a gente encontra no mercado e é o Calibre 5.5 que é o da minha Ratsan esse aqui é o nosso chumbinho de perfuração de destruição então ele tem uma capacidade de perfuração maior é um Bolt 5.5 da Tecnogun e, cara, ele faz um estraguinho bem legal, sabe? na outra viseira lá um tiro dele quase atravessou, sabe? é bem impressionante e agora eu trouxe aqui um Rhino Ultra Heavy, cara esse aqui é um monstrão, velho esse aqui é olha só o tamanho disso, cara é tipo um balote de 12, cara olha isso aqui olha o tamanho que é olha a largura que é esse negócio, cara então esse aqui tem um poder de destruição gigantesco um poder de impacto muito grande então vamos testar e ver qual desses três aqui vai estragar mais, né? as viseiras e a gente vê se a viseira escura aqui se a gente vai conseguir atravessar ela ou quebrar ela, né? eu acho que a original vai aguentar assim igual aguentou da outra vez então vamos preparar aqui nossa Rats tá aí a menina é, mano ela não é supersônica não mas vou falar pra vocês, cara faz um estrago violento ela é uma Rats H-T80 com gás RAM então bora colocar o primeiro chumbinho aqui nela vamos lá primeiro tiro carregado chumbinho diabolou caramba caramba, velho olha isso o primeiro tiro na viseira primeiro tiro na viseira original, velho atravessou cara cara, olha isso, mano atravessou bonito, velho olha nosso primeiro chumbinho, cara nossa, mano atravessou muito bonito olha isso, cara fez quase um círculo perfeito nossa como que será que vai ser aqui na nossa viseira paralela, hein vamos testar mas antes vamos ver como ficou a câmera lenta segundo disparo chumbinho de perfuração tecnográfica olha segundo chumbinho mas atravessou lindamente de novo cara olha isso aqui esse aqui é o nosso primeiro tiro e esse aqui é o segundo tiro peguei mirei um pouquinho pro lado aqui mas olha atravessou bonito também olha aqui 2.2 essa viseira olha aqui dá pra ver o tanto que ela é grossa mas atravessou muito fácil olha isso mas antes da gente testar o nosso balotão ali o nosso rino vamos ver como ficou a câmera lenta projétil aqui o chumbinho rino ultra red nossa velho olha o que aconteceu aqui deixa eu parar a câmera lenta caramba olha que sobrou sobrou só isso aqui cadê o resto olha tá aqui no chão cara eu acho que atravessou os dois lados sério atravessou que fera olha isso aqui olha isso aqui só pra vocês terem uma ideia tava desse jeito o tiro atravessou o tiro atravessou aqui passou pro lado de lá deixa eu te pegar aqui que tá melhor pra vocês enxergarem olha aqui então o tiro atravessou bem aqui passou aqui e quebrou lá do outro lado olha isso arrancou pedaço da da viseira atravessou os dois lados e aí galera não sei não hein mas eu tô achando essa viseira original já não aguentou que não era o que eu estava imaginando eu acho que a viseira paralela cara nossa vou conseguir atravessar todos os tiros facilmente vamos gravar em câmera lenta vou tentar pegar uns câmera lenta mais rápido 960 frames vamos ver se eu consigo primeiro tiro agora na viseira paralela caramba velho acho que vai destruir uma viseira no primeiro tiro cara vamos ver aqui ó nossa cara nossa tá quente por que que tá quente assim olha aqui tá gelado aqui tá quente nossa velho que louco cara o tiro não atravessou vocês acreditam? ela quebrou nossa cara pera aí vamos analisar isso aí mas olha galera não atravessou cara eu dei um tiro meio de lado olha aqui dá pra ver certinho o jeito que passou o tiro ali ó ele veio bateu do lado aqui e quebrou toda a viseira cara olha isso não atravessou vocês tão vendo? e o câmera lenta ficou muito louco hein segundo tiro da viseira escura viseira paralela ali com chumbinho da Tecnogam mano eu consigo ver dali já olha 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 isso cara nossa mano olha o que aconteceu com a nossa viseira nossa tô tomando cuidado aqui pra não quebrar mais ah quebrou cara olha isso olha isso aqui ela tava assim ó e o tiro foi bem aqui ó o tiro foi bem aqui também não atravessou ó ele entrou meio de lado por aqui ó e parou cara engraçado né porque na viseira original ele atravessou direto fez um buraco e na viseira paralela ele bate e trinca não atravessa mas trinca mas trinca inteiro bom vamos tentar pôr ela aqui pra dar o tiro com o nosso balotão agora né tirar bem de frente pra ver como é que vai vai ficar mas vamos ver a câmera lenta disso aqui como ficou bom agora que é a hora do nosso projétil rino eu já que a viseira quebrou aqui em vários pedaços eu vou tentar colocar assim ó uma atrás da outra porque cara já tá provado né desde a mais fraca a gente conseguiu quebrar essa viseira então vamos tentar atravessar dos dois lados vamos ver o que acontece ou seca um só depois a gente tenta dos dois lados é vamos um só aqui pra gente ver como é que vai ser a distribuição de impacto aqui em linha reta porque os dois tiros que eu dei aqui pegou de lado ó então ele não chegou a perfurar então vamos tentar dar um tiro bem retinho aqui pra gente ver se consegue atravessar essa viseira bom agora o tiro é na viseira escura a paralela o nosso projétil rino ultra heavy vamos lá cara por incrível que pareça não atravessou cara nossa na hora que a a viseira saiu voando longe pra caramba eu falei ah não atravessou cara olha isso aqui fiz uma bola que é um caroço aqui atrás mas não atravessou cara olha isso aqui fez um caroço mas não atravessou aí galera o negócio aqui tá tá uma disputa feia o negócio hein uma viseira olha só uma viseira atravessou porém ela resistiu melhor a trincar aqui no caso por exemplo um projétil ia entrar aqui bater na sua fuça mas a viseira não ia sair voando né porque aqui no caso não quebrou a lateral já essa aqui detonou inteira então mesmo se não atravessasse a viseira ia sair voando eu não sei o que é melhor é galera vamos ver essa câmera lenta aí porque o negócio foi louco bom gente espero que vocês tenham gostado desse vídeo eu não cheguei a conclusão nenhuma porque eu achei que a viseira original ia aguentar um pouco mais do que a viseira paralela pelo material que é feito mas assim cara a viseira paralela estilhaçou inteira e a viseira original não estilhaçou mas deixou os projéteis atravessarem né então assim se a gente for analisar lógico tem uma HATS HT80 calibre 5.5 então né seria aí o equivalente ao calibre 22 de uma arma de fogo mas cara vamos pensar assim se for um projétil mais fraco né se a gente conseguir uma arma mais fraca eu acho que a viseira original ela não ia deixar atravessar né ela ia bater fazer umas trincas mas não ia deixar atravessar e ia aguentar não sair do capacete já a viseira paralela como ela estilhaçou inteira mesmo não deixando atravessar então isso mostra que ela tem um material mais macio menos duro e mais macio por isso que ele absorveu o impacto das balas porém ele trincou inteiro e saiu voando em vários pedaços eu acho que mesmo com uma arma mais fraca ela ia bater e trincar inteira estilhaçar quebrar em vários pedaços então a conclusão que eu chego é que a viseira original é sempre melhor do que uma paralela porque ela foi desenvolvida para isso foi desenvolvida para aquele capacete agora uma viseira paralela se eu quiser vender fabricar em casa e vender ela sem passar ela por teste nenhum eu posso bom galera mas é isso aí espero que vocês tenham gostado do vídeo e das câmeras lentas e agora como sobrou munição aqui e sobrou uns pedacinhos de viseira eu vou deixar no finalzinho do vídeo algumas câmeras lentas de alguns tiros que eu vou fazer aqui agora galera vou ficando por aqui até o próximo o chapéu não deixa fazer até o próximo vídeo valeu falou righto cowboy e aí Tchau, tchau. Tchau, tchau.